Fala galera, beleza? Tudo bom? Nos vídeos anteriores acabei falando um pouquinho sobre mim, contando até mesmo sobre a minha formação em engenharia mecânica. E muitas pessoas perguntaram, Kleber, como é exatamente essa faculdade de engenharia mecânica? É muito difícil? O que você estuda exatamente? Bem, vou explicar pra você exatamente como foi a minha faculdade de engenharia mecânica. Quer saber? Então, vamos lá! Então, pessoal, antes de tudo eu quero deixar um recado pra você, tá? Se você está assistindo esse vídeo, não importa a idade que você tenha, enfim, qualquer coisa, tem pessoas que acabam pensando que fazer uma faculdade pode ser tarde demais, tá? Ah, eu tenho não sei quantos anos, já é tarde, faz muito tempo que eu saí da escola, não quero mais fazer, ou às vezes é muito difícil, enfim. Pessoal, uma coisa que eu já tenho que deixar claro pra você, eu fiz faculdade de engenharia mecânica e tinham muitos, muitos alunos ali que já tinham saído da escola há muito tempo, tá? A coisa que eu mais falo pra vocês é que vocês devem correr atrás dos seus sonhos. Impótese alguma deixar com que idade, tempo, enfim, ou alguém fale alguma coisa pra vocês aí sim, realmente, deixe que você alcance os seus sonhos. Se o seu sonho é realmente fazer uma faculdade, seja de engenharia mecânica, seja de qualquer outro tipo, enfim, vai fazer. Não espera e não pensa em ninguém, tá? Simplesmente corra atrás dos seus objetivos, beleza? Agora é o seguinte, tá? Engenharia mecânica. Eu sou formado em engenharia mecânica industrial, tá? Então, toda a matéria é voltada principalmente pra questões de desenvolvimento de componentes para a indústria, tá? Não que seja algo voltado para a área automotiva, tá? Então, esse curso de engenharia mecânica industrial, ela fala muito principalmente em parte de processos, de desenvolvimento de componentes, engrenagens, dimensionamento e principalmente parte de projeto, tá? Eu realmente quis seguir a área automotiva porque era um sonho meu, porque era uma vontade minha e aí sim eu fui buscar uma especialização. Se você quer exatamente estudar a parte automotiva e engenharia, aí sim existem cursos voltados realmente, que é o curso de engenharia automotiva. Aí sim você vai focar único e exclusivamente na parte de processos e desenvolvimentos mecânicos para carros, a parte veicular em si, tá? Mas se você não tiver acesso a um curso desse, às vezes na sua região, enfim, não tem, não tem problema nenhum. Você pode fazer assim como eu, tá? Fiz engenharia mecânica e aí sim fui buscar especialização e todo conhecimento que você tem em engenharia mecânica, você consegue aproveitar. Mas por quê? Porque a engenharia mecânica, ela aborda muitas coisas. Desde a parte termodinâmica, que eu aproveito hoje muito na questão de motores, a combustão interna. Então o motor hoje nada mais é do que uma máquina térmica e a termodinâmica estuda exatamente isso, máquinas térmicas. A questão também de mecânica dos sólidos, projetos de máquinas, que é o que eu estudei ali na engenharia mecânica, que você vai conseguir aplicar exatamente, por exemplo, o desenvolvimento de uma engrenagem de encâmbio ou componentes para o cubo de roda, análise estrutural ali que você vai fazer durante o desenvolvimento de carroceria de um veículo, até mesmo como, por exemplo, mecânica dos fluidos para você analisar o comportamento ali, seja do ar ali entrando para dentro de um motor ou o coeficiente aerodinâmico de uma carroceria de um veículo, tá? Então são diversas matérias que dentro da engenharia mecânica industrial que você consegue aproveitar e aí sim, exatamente, você aplicar no mundo automotivo. E agora me pergunta, Kleber, engenharia tem muito cálculo? Sim, tem muito e muito e muito cálculo, tá? Vou falar para vocês que eu desanimei até uma época porque é muito cálculo. Tem horas que você realmente se pergunta, meu Deus, para que tanto cálculo? Será que eu vou utilizar isso algum dia na minha vida? Pois é, pessoal, todos esses cálculos hoje, para mim, fazem sentido. Por quê? Porque esses cálculos me deram uma bagagem muito grande principalmente para estimular o raciocínio lógico, tá? Para me ajudar a pensar de uma maneira muito mais rápida. Então, diagnósticos que antes eu não conseguia ou às vezes demorava muito mais para pensar, fazer um diagnóstico em um carro, com a faculdade isso me fez com que desenvolvesse muito a minha capacidade de raciocinar de uma maneira muito mais rápida e aí sim, ser mais fácil ali e entender exatamente os problemas, tá? Isso vai ajudar você na sua vida inteira. E outras, eu falo que esses cálculos, de alguma maneira, ajudam você também a ficar mais esperto ali para a vida. Até mesmo em coisas, situações financeiras ou qualquer outra coisa, alguma coisinha que você queira fazer para você mesmo. Essa parte de cálculo te ajuda muito, tá? Então, se você fala, sabe, eu não gosto de cálculo, então acho que eu vou largar a engenharia mecânica. Não, não pense assim, tá? Porque eu sempre odiei cálculo também, eu nunca gostei muito de cálculo, mas eu fui atrás do meu sonho, que realmente era ser formado em engenheiro mecânico e aí sim, independente dessas matérias de cálculo que tinha, eu enfrentei, fui para cima realmente. Eu falo que quem quer fazer engenharia mecânica tem que estar também ciente, tá? Assim como todas as engenharias, tem que estar ciente que você deve se dedicar muito, porque não é fácil. Então, nesse período de faculdade, eu deixei muitos feriados, muitos dias que eu poderia estar brincando, sei lá, passeando, viajando, qualquer coisa do gênero, para me focar exatamente para conseguir realizar esse sonho, tá? Assim como muitos sonhos da vida, não seja simplesmente uma faculdade, mas falo que exigem dedicação. E a faculdade de engenharia mecânica, eu falo que é a mesma coisa, é muita dedicação, tá? Então, se você quer terminar o mais rápido possível, quer ter boas notas, porque não é fácil, você tem sim que, muitas vezes, deixar ali, abrir mão de algumas situações ali também. Mas, eu falo para vocês que é algo maravilhoso depois que você se forma, porque você olha o mundo de uma maneira completamente diferente, e é muito legal você ter um conhecimento, todas as coisas que você vê nas matérias, termodinâmica, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, parte de projetos de máquinas, cálculo numérico, enfim, milhões de matérias que a gente vê durante o curso, aí a gente acaba realmente assimilando e vendo que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, tá? É muito legal. Galera, espero que eu tenha passado todas essas informações para você, seja útil, principalmente para você que está pensando em fazer engenharia, e é claro, se você tiver dúvida, tiver mais perguntas para mim, querer saber mais sobre essas coisas, você pode deixar aqui nos comentários, é claro, também, não esqueça de dar o joinha e também é se inscrever no canal. Galera, valeu e até os próximos vídeos.